Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta os 117 mil pontos, puxado pelo aumento dos preços das commodities no exterior. E o dólar também sobe com o mercado estrangeiro cauteroso, com os dados da inflação americana, que devem ser divulgados nessa semana. Entre as ações, destaque para pets que operam em alta de mais de 5%, liderando as altas do índice, com o setor de varejo e consumo beneficiados, com a queda nas taxas futuras de juros. Os papéis de rede de atacadistas, também como a Saí, sobem tentando recuperar parte das perdas de três pregoias seguidos de baixa. A ação ordinária da Petrobras opera em alta de quase 1,5%, enquanto no exterior, o barril do petróleo Brent é negociado em alta. O mercado também repercute o resultado da inflação, que subiu 0,23% em agosto. O que carregou essa alta foi o aumento de mais de 4% na energia elétrica residencial, impulsionado pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu. Na tela ao lado, a gente acompanha a variação mês a mês do índice. No ano, o IPCA acumula agora uma alta de 3,23%. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, seis tiveram um aumento nos preços. As maiores variações positivas foram do grupo de habitação e de saúde e cuidados pessoais. Na ponta negativa, se destaca o grupo de alimentos e bebidas, que caiu pelo terceiro mês seguido. E depois desse resultado da inflação, a expectativa dos investidores é para a próxima reunião do Copom, na semana que vem. Na avaliação do gestor de fundos da Empiricus de Gestão, o Rodrigo Knudsen, ele diz que o Banco Central deve manter o corte de juros em 50 pontos base. A questão agora é se vai ser mantida a previsão do Copom de três quedas de 0,5% nas últimas três reuniões do ano, ou se vai ter uma aceleração dessas quedas. O mercado reagiu bem ao número e já está precificando uma probabilidade maior de queda para novembro e dezembro de 0,75%. Na nossa opinião, isso ainda é precipitado, principalmente na próxima reunião da semana que vem, deve-se manter a queda de 0,5%. E a gente tem que olhar números ainda de setembro, outubro e também a questão fiscal das reformas do governo para ver se vai ter uma aceleração ou não. O CNN Mercado volta às 5 para as 2 da tarde com as atualizações de hoje. Fica agora com um grande debate. Boa tarde. Fica agora com um grande debate.